Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Armas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e sejam bem-vindos a mais um tutorial de World of Warcraft em busca de montarias. Bom pessoal, como eu tinha falado pra vocês naquele outro vídeo sobre o front ígneo, eu vou mostrar pra vocês hoje um pouco das diárias que a gente tem pra fazer e falar um pouco sobre o tempo que demora pra você ir fazendo a progressão da ofensiva do front ígneo. Pra você que desembarcou nesse vídeo e não sabe do que eu tô falando, assiste esse vídeo que tá no card aqui, tá? Eu falo sobre como desbloquear o front ígneo, tá pessoal? E como você desbloqueia ele, né, até você chegar aqui onde eu tô, esse aqui já é o meu terceiro dia de diárias, né, que eu tô fazendo. Ontem eu não pude fazer por causa que deu ciclone aí, aqui na região sul a gente ficou sem internet. Enfim, eu tô fazendo as diárias agora e eu vou mostrar um pouco das diárias pra vocês, elas podem mudar todos os dias. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre as marcas da árvore do mundo, que vão servir e são peça-chave pra você continuar a progressão, certo? Vou aproveitar pra fazer as diárias e vou falando com vocês, vamos lá. Lembrando, você sempre tem diárias fora do front ígneo e diárias dentro do front ígneo. Então a gente começa aqui primeiro, certo? Vamos lá, o que tem pra fazer aqui fora? Ah, ainda bem que são duas no mesmo local. Espíritos de Marlorn capturados e massacre. Legal, beleza. Vamos fazer essas daqui primeiro, já que já estão perto da gente mesmo. O cajado do guardião tá aqui. Aqui é pra fazer o quê? Ah, pegar a escama de vocês, né? Opa, ainda bem que cai de oito em oito. E o espírito do Marlorn é só passar próximo dele, pessoal. É um pouquinho chato de fazer porque os espíritos são meio rápidos. Mas não é tão chato. E assim, novamente, eu falei meio que por altos. Pra você, pessoal, que não tá sabendo o que eu tô fazendo, vou deixar na descrição, além do card que eu falei antes do vídeo, pra você assistir e você entender. O fronte ígneo é uma zona paralela, né? Resumindo, é uma zona paralela a terras de fogo, no conteúdo do cataclisma, onde você fazia uma progressão chamada ofensiva do fronte ígneo. E o final disso é ganhar essa montaria aqui, ó. Mas, se você tá viajando e não sabe do que eu tô falando, é só ver aquele vídeo que daí você já vai ficar a par. Beleza? E assim, pessoal, isso aqui é uma progressão que demora... Falando um pouco, né, dessa progressão. Demora um total de 20 dias. 20, não, desculpa. 29 dias. Ao todo, pelo menos na época era o que demorava, né? Um mês. Um mês, um mês. Eu falei 20, 29, um mês, você tem que fazer isso aqui. Por quê? Porque são 14 moedas diárias, 14 marcas que você consegue. Eu acho que é. Pela quantidade de diárias que nós temos ali, são 14. Depois que você pega essas 14 diárias, você... 14 diárias, 14 marcas diárias. Aí você vai, nos primeiros 15 dias, desbloquear a outra facção, que é... Você vai escolher se é os druidas do gadanha, o que você quer primeiro, ou as guardiãs. Depois você vai ter que juntar mais 150 moedas pra desbloquear a outra facção. Pra ajudar você. Depois que você desbloquear as duas, aí sim, aí você consegue dar continuidade lá às outras partes. É, se você for olhar aqui, ó... Recrutar os druidas do gadanha e as guardiãs são a primeira parte, só. Só que eu não lembro depois a quantidade de marcas que você tem que juntar depois. Isso eu não lembro. Deixa eu tentar pegar esses espíritos aqui, porque tá... complicado. Tem que achar a rota deles, daí é só ficar no caminho. Aí. Boa. É bem fácil, só ficar no caminho deles ali, você já pega. Ó, eu vou ganhar... Eu ganhei uma marca. Entreguei a quest. Agora eu vou ganhar uma quest pra ganhar mais duas. Beleza. Vou fazer das contas aqui. Esse aqui é um mini-boss. Sempre... Todo... Toda sequência de diárias que você faz todos os dias, resulta em um mini-boss pra matar. Sempre. Vai ser... Hoje é esse... Essa naga flamejante aqui, mas pode ser uma aranha, pode ser um milagazor. Tanto faz. Sempre a sequência de diárias vai resultar num mini-boss pra você matar. Beleza? Vamos lá pra outra agora. Essa daqui eu já tinha feito. Eu só quero fazer primeiro pra depois eu contar certo quantas eu ganhei por dia, mas eu acho que é 14. 14 já dá bastante, velho. Aqui é... Aqui é só matar... Existe uma outra conquista, se você for ver. Que é assim, ó. Eu acho que é UGG. Tem uma outra conquista que eu queria mostrar pra vocês. Deixa eu dar uma olhada. Que ela é aqui. Se eu não me engano, é eu fazer... Dar abraço em todo mundo, mas eu não me lembro o que é isso aqui. Veterano no fronte ígneo. Conversa informal. Fale com o Cine 200 PCs. Não, não é isso aqui. Deixa eu procurar aqui. Front... Em cima do fronte ígneo. Não, é o veterano do fronte ígneo. Mais o veterano do fronte ígneo. Onde você tem vez, blá blá blá. Pronto pra raid 2. Não. Eu não lembro ao certo. Eu vou procurar isso com mais tempo. Pra não fazer o vídeo ficar tão longo. Eu sei que eu tinha que dar um barra oi. Ou barra UGG de... De abraço. Pra vários personagens. Porque se você prestar atenção... Por que eu tô falando isso? Toda vez que você vier fazer a quest aqui, ó. No mirante da Cetria. Um dos NPCs que vem ajudar você... Um dos NPCs... É aleatório. Não é um druida. Tá? Sempre vai ser um aleatório. E existe uma conquista de você fazer esse comando... Pra todos esses NPCs diferentes. Mas eu preciso olhar... E antes de terminar o vídeo, eu olho isso, pessoal. É porque eu não tô focando nisso ali. O que mais é mostrar as diárias pra vocês aqui. Tá, beleza. Deixa eu voltar lá. Daí eu vou dar uma olhada nisso aí. Enquanto que eu volto. Veterano do Front Igneo. Não. Briga de Sangue também. Também não. Realmente eu não tô... Não lembram... Qual que é? A morte vem de cima. Essa conquista aqui é até interessante. Renderia um vídeo aqui. Porque eu não lembro. Eu não consegui fazer ela. Encontrar e matar seguintes lacaios no mirante de Cetria. O Brasor, que é o Varse, Arlis. Ainda não achei eles. Mataram o Xamã. Tá, tá, tá. Isso aqui vai me render um vídeo, cara. Esses... Essas conquistas aqui. Por causa que rende um... Um título. E um título é interessante ainda. É. Bom, não lembro. Talvez seja aquele conversa informal. E eu estou... Me enganando quanto a isso. Bom, aqui são duas. Eu ganhei uma lá. São três. Quatro. Ah, outra entregue lá dentro. Você acaba aqui as diárias. Pode ir lá pra dentro. Continuar. Lá vai ter mais pra fazer. Pelo menos... Aqui fora e aqui fora. Lá dentro e lá dentro. Eles não vão ficar mandando você sair do portal pra fazer quest, não. Deixa eu renderizar tudo aqui. O que traz você aqui? Só mais duas. O que traz você aqui? Duas. Beleza. Então, vamos fazer a conta. Tem três quests lá fora. Mais uma de dois. Estou ouvindo. Vá em paz. Tá, vamos lá. Essa daqui dá dois. Quatro. Seis. Oito. Dois. Quatro. Seis. Oito. Mais seis lá de fora. É verdade. São quatorze por dia. Quatorze. Dá pra ganhar quatorze marcas por dia. Interessante isso. Então, dá pra fazer isso aqui, viu? Eu acho que até com menos de um mês, pessoal. Em menos de um mês consegue desbloquear isso aqui. Eu já estou ficando reverenciado. Eu não sei se eu ganho algum. Eu não lembro se aumenta alguma coisa conforme a reputação, tá, pessoal? Eu deixei pra aparecer aqui, ó. Guardiões do Eijal. Mas eu não sei se eu ficar reverenciado. Eu vou ter algum avanço na progressão antes de conseguir as marcas. E aí eu vou ir fazendo todos os dias. Tudo bem. Eu não vou fazer mais um vídeo de progressão. Não. De diária, desculpa. Mas eu vou fazer. Quando eu tiver um avanço na progressão, eu vou gravar um vídeo pra vocês verem como é que é esse avanço. E sim, aquele desgravador das chamas eu vou fazer. Isso vai me render um vídeo. Tá bem que eu vi isso lá. Ah, tem que plantar as vinhas. Desculpa. Eu podia estar plantando as vinhas e nem... E pra você que estiver assistindo esse vídeo, pessoal, sexta-feira eu vou fazer uma live especial de 300 inscritos, né? Vou lá tentar pegar o... Vou pegar todos os meus chars, salvar todos eles lá no Lit King e tentar o farm do Invencível. Todos os personagens elegíveis dessa conta e da outra conta eu vou tentar pegar. Acho que vai ser mais ou menos umas 10 tentativas. Eu não vou limpar a raid, eu vou limpar a raid na quinta e deixar salvo lá. E daí eu faço isso só com os meus chars. Beleza? Então, lembrete, tá lá no YouTube. Você tá convidado, quem estiver assistindo. A história de lá são vocês, eu nem tava prestando atenção em vocês. Sai fora. Beleza? Vou só estouro de lado. É vocês. Plantar mais uma vinha e acabou-se. Só um instante. Você foi atender a porta, pessoal. Ainda bem que não é um charnível máximo, né? Como é que fica a reputação agora? 92. Tá sem bônus essa semana de... Ah, tá. Reputação com o Lit King aumentada essa semana. Semana passada, né? Com o Burning Crusade. Se tiver semana passada, que esse buff tem reputação, a gente tinha dado mais. Bom, 98. Tá bonito. Porque assim, ó. Existem duas reputações, pessoal. Existem os Guardiões do Ideal e existem o... Mas o Vingador do Ideal. Deixa eu dar uma olhada se é a mesma reputação. Reputação, cataclisma... Não. É Vingadores do Ideal. É a facção que opera dentro... Da raid de terras de... Terras de fogo. Não é... Não é a mesma que aqui. É separar essas reputações. Bom, pessoal. Pra hoje era isso, né? Então, vocês podem ver. A gente ganhou marcas. Deixa eu ver se tá ainda a nova coisa aqui. Recebi a escama. Uma marca da árvore. Três... Quatro... Cinco, seis... Sete, oito... Nove, dez... Onze, doze... Três, quatorze. Deu quatorze, certinho, pessoal. Então, assim, vai dar pra pegar as cento e cinquenta... Antes dos quinze dias, creio eu. E... As outras cento e cinquenta antes dos trinta. E aí, eu vou fazer vídeos a partir agora... Dessa parte aqui. Nesse conteúdo, eu vou fazer vídeos só quando eu tiver... Um avanço na progressão. Isso foi um vídeo mais rápido pra explicar pra vocês a quantidade. Mostrar as diárias e explicar a quantidade de marcas que você ganha por dia. Quando você faz suas quests, beleza? Então, pra hoje era isso. Eu espero que tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Favorita e tem um vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E era isso. Um abraço. E até o próximo vídeo. Valeu. E aí, tá.